Fala galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui da Mente Binária. No vídeo anterior que eu fiz a análise desse Maldok, a gente chegou no conteúdo dele aqui depois de descomprimir com o GZIP e a gente já chegou a dar uma olhadinha na cara dele e ver algumas coisas aqui que tinham as strings do fonte em si, da URL e tal, do código fonte da macro partes dele, por quê? Porque esse código tá comprimido e essa segunda parte que eu queria falar sobre esse malware aí, então eu fiz esse vídeo aqui também pra falar de como recuperar totalmente esse código fonte. Acontece que a gente parou aqui ao descomprimir com o GZIP, lembrando que o arquivo começa com o cabeçalho de PDF e aí lá no meio ele tem o que deveria ser, parece ser um string que é um JPEG, a gente tirou, aí aqui tem onde ele começa, né, então a gente botou o length aqui, o tamanho de quantidade de bytes pra ele dropar, lá tá encodado com o base64, então a gente tirou o base64 aqui e depois descomprimiu a partir do offset 50, que foi onde a gente detectou que tá com a Zlib. Dump, né, pra gente olhar aqui até, olhar de novo, pegar aqui, to hex, dump, colocar aqui no meio e a gente chegou a ver, né, um cabeçalho de Zlib aqui, que na verdade eu falei que começava aqui, né, porque a entropia já tava mais alta do que a entropia dos bytes anteriores aqui, deixa eu ver se assim fica melhor pra ver, mas a real é que isso aqui também é um cabeçalho de Zlib, se a gente googlar aqui, ó, Zlib Compressed Header, ó, stack overflow, por exemplo, 7801, compressão baixa ou sem compressão, 789C, compressão padrão, 78DA, compressão a melhor possível. E o que a gente tem aqui é justamente o 789C, né, então aqui de fato começa o offset é 50, né, 32 aqui em hexa, 50 em decimal, por isso a gente colocou o 50 aqui, né, então se a gente tirar isso aqui e voltar com esse, a gente tem aquele conteúdo descomprimido com Zlib, Zlib Inflate. Beleza, se a gente olhar esse xdump, vou colocar o xdump embaixo agora, aqui nós já temos alguma, uma indicação legal, se você perceber bem, ó, um olho mais atento, D0CF11E0, isso aqui é uma brincadeirinha, né, de quem criou o header, parece docfile, tá vendo? DOC, se a gente considerar o 0 como O, o 1 como I e esse outro 1 como L, seria docfile 0, né, arquivo doc, que na realidade esse formato aqui é um formato chamado de CFBF, né, ou CDF, né, Composite Document File, que a Microsoft é basicamente um container que pode conter informações também, é, vários streams dentro dele. E tem um estudo sobre esse formato, né, quem quiser ler e tal, ele tem toda, obviamente, uma, é um formato complexo, eu diria, tem bastante informação aqui sobre ele, tem também as referências aqui embaixo, principalmente, né, a documentação da Microsoft e tal, mas, e também do LibreOffice aqui, ou da OpenOffice, mas a questão é, esse, já existem analisadores para esses formatos, a gente não precisa passar por toda essa estrutura, então, se a gente salvar esse arquivo como tá aqui, não aqui porque aqui é o xdump, né, eu tenho que cancelar aqui, desativar o xdump, aqui tá ele em RAW, né, o arquivo bruto, eu consigo salvar como um arquivo, chamar de download.ole, né, ele já salvou aqui, ele fica aqui, eu consigo analisar, por exemplo, usando o REtoolkit com esse software aqui, SSView, Structured Storage Viewer, ao clicar, eu já tenho uma estrutura, né, ele é como se fosse um sistema de arquivos, né, nesse arquivo, nesses streams, é, uma estrutura aqui, que contém a macro, né, a macro em si, aqui tem informações sobre o projeto, né, e a macro fica aqui, aqui, a gente consegue ver, ou é, não exatamente o código fonte, né, mas, as strings, pelo menos, utilizadas pelo programa, ó, aqui tá o, a URL que ela faz a requisição e tal, só que isso também não é o código fonte, né, completo, então, como é que a gente pega o código fonte, tendo esse arquivo, olha, aqui, é, por esse software aqui, por exemplo, não dá, você consegue visualizar e navegar pelo conteúdo do arquivo, e ele mostra aqui os streams, né, o conteúdo do StreamingX aqui, mas, a gente, essa estrutura é bem padrão, né, uma pasta chamada VBA, esse underline VBA, underline Project, e esses documents aqui, que normalmente contém as macros, mas pode ter uma outra estrutura também, tem vários, né, são várias possibilidades, mas, de qualquer forma, já fizeram programas para analisar esse tipo de arquivo, né, lembrando que esse é um arquivo, é, CDF, né, ou CFBF, ou OLE, também dá para chamar de OLE2, é, que fazem essa análise, né, então, por exemplo, vamos aqui, ó, também no RE Toolkit, né, eu tô dentro aqui do, do OLE Dump, eu tenho algumas possibilidades, né, uma possibilidade é usar o OLE VBA, então, se eu olhar aqui, o, onde tá esse arquivo, que é o que eu baixei, né, download.ole, é, tá em downloads mesmo, né, download.ole, no OLE VBA, pronto, a partir dele, ó, aqui tem um monte de espaço, né, mas a partir dele, eu já tenho aqui, de fato, o código fonte da macro, e aí fica bem mais fácil ler, né, obviamente, é, tem todo o código fonte recuperado aí, então, tá lá, ó, essa é a função document.open, né, e, nessa função, o que acontece é, é, tem um objeto aqui, chamado base, né, que é um objeto do tipo Windows Installer, é, e aí, tem uma variável aqui, RTG, com essa, com essa, esse texto, né, como conteúdo, que é o URL, onde ele vai baixar o MSI, e tem lá, base.install, base é o objeto, né, lembrando, install product.rtg, ele vai pegar, esse, vai acabar gerando um get, né, vai fazer o download desse MSI, e já instalar, e aí, esse MSI, certamente, é malicioso, né, ser parte do malware. Acabou, né, pegamos a, a, aqui ele dá um resuminho do que ele encontrou, suspeito, e tal, não sei o que, mas, é, isso aqui é o código da, da macro, né, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, é usando o, é, OfficeMouseScanner, que também tá no REtoolkit. Lembrando que o REtoolkit, é, é um kit de ferramentas, né, pra engenharia reversa, que a gente faz, a gente mantém aqui na mente binária, e vou deixar o link aí na descrição, pra quem não conhece. Dá aqui o comandinho info, e ele fala assim, ó, encontramos, né, macros em VB aí, nesse arquivo. Então, a, 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 o código da macro, né, tá aqui, nesse diretório. Se a gente olhar, o conteúdo desse diretório, vou usar o type aqui, que seria o equivalente ao, 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 cat, né, do Linux. Então, eu fiz type, ó, em this document, né, que ele extraiu, ele me deu, exatamente, o mesmo código que o olivba. Então, essa é uma outra possibilidade. E aqui, ele ainda coloca os atributos anteriores aí, que ele dá mais informação do que o olivba, né. Maravilha. Isso daí já seria suficiente pra pegar o código fonte dessa macro. No entanto, perceba que a gente veio até aqui, né, a gente usou o editor Hexa, o imrex, pra buscar todos aqueles streams ali, que tinham naquele aparente PDF, né, que na verdade era o MHT, e num deles, né, num dos arquivos encodados ali como img.jpeg, a gente tirou o base64, porque a gente achou ele suspeito, e aí, a gente viu que ele não era um jpeg, né, então fizemos todos esses cálculos pra chegar aqui. E sem isso tudo, também dá? Também dá. Então, como é isso? Bom, imagina que eu não extraí a macro, né, não usei o Editor Hexa, o Cyberchef, nada disso. Existe esse software aqui chamado EML Dump. Ele, a ideia dele, é que você use, eu movi ele pra essa pasta aqui só pra facilitar, mas a ideia dele é que você use direto, né, direto no Maldoc em si, tá aqui no desktop, né, no meu caso. Então, Python, Maldoc, direto no Maldoc. Ele reclama um pouco. Por que ele reclama um pouco? Porque esse Maldoc, na realidade, né, ele é um PDF, ele é o que a gente chama de poliglota, né, ele é PDF e MHT ao mesmo tempo. Se fosse um MHT puro, a gente já teria saído aqui. Mas como ele é PDF e MHT, então ele dá um erro, né. No entanto, o autor, o Didier Steven, que é um baita de um analista de malware, ele implementou essa opçãozinha aqui, ó, Corrige linhas ofuscadas, que é o caso desse arquivo, pra tratar arquivos como esse. Então, se a gente fizer Python, ML Dump, menos Fzão aqui, ó, agora ele já dá uma saída. E o que que ele mostra? São os tipos de dados, né, MIME, os MIME types lá, que estão dentro desse arquivo. Certo? E a gente consegue investigar com esse programa aqui. Não só com esse programa, mas também com o OLEDump do próprio Didier Stevens. Mas vamos lá. Uma outra opção legal do ML Dump é exibir alguns bytes em Hexa de cada stream, já desencodando em Base64. Ele já coloca isso pra gente. Lembra que esses streams estavam encodados em Base64, né. A gente vê o tipo e os dados dele, né, aqui tá o tamanho, estavam encodados em Base64. Quando a gente coloca essa opção "-e", maiúsculo, que é esse extra aqui, né, e coloca percent-head ASCII, e um percent, é uma opção dele, a gente tá pedindo alguns bytes em ASCII, ou seja, em texto, do header desse arquivo depois de tirar, do início do arquivo, depois de tirar o Base64. E nesse caso aqui, ó, eles batem, né. Então aqui o tema de Office, não sei o que, PK, que é zip, beleza. XML, XML, PNG, PNG. Agora, JPEG, ActiveMime, claramente temos uma, né, um problema aqui. Isso deveria ser um header de JPEG. Isso não é um header de JPEG. Esses primeiros bytes do arquivo não são JPEG, ok? Esses aqui, por exemplo, são PNG, mas esses aqui não. São JPEG. Então, isso aqui não tá batendo. Como não tá batendo, esse é o suspeito. A gente viu isso na mão, né, com o Cyberchef no vídeo anterior. Agora a gente tá vendo de uma forma um pouquinho mais automatizada. Então, agora, o que a gente pode fazer ainda com a MLDump do DigerSteven? Escolher qual é esse string, no caso aqui é com a opção "-s", né, o string de número 10. Então, o string, eu não preciso mais do "-e", porque eu não quero mais imprimir nada. E colocar o "-d", né, o "-d", se a gente voltar aqui em cima, ele vai dumpar esse string pra tela, tá? Se eu só fizer isso aqui pra tela, né, e der um enter, ó, o string inteiro é dumpado aqui. Isso não tem muita utilidade, né, a não ser que eu queira salvar esse string num arquivo e tal. Mas a real é, eu posso dar um pipe nisso, já que agora eu tenho um string válido aqui, e jogar isso pro "-oledump", né, então eu vou jogar aqui o python-oledump.py, que tá nesse diretório aqui, né, e olhar. Olha lá, ó, quando eu falo python-oledump.py, eu tenho aqui todos os objetos. É a mesma visualização do SSView, só que em modo texto aqui, né. E lembrando que eu não precisei fazer nada no .doc original, que é, na verdade, um mht, é poliglota com mht e pdf. Então, tô usando o ml-dump aqui, selecionando o string de número 10, que é o suspeito, né, forçando um fix aqui, pra ele poder entender esse arquivo, já que ele é poliglota, é, menos d de dump, jogando num pipe, né, pro python-oledump.py, que aceita arquivos oli, né, aceitaria, por exemplo, aquele arquivo que a gente fez anterior. Ó, só pra python-oledump.py, Ah, eu acho que eu já apaguei, né. Apaguei, mas eu posso, aí, dá um ctrl-z. É, users-admin-downloads-download.oledump.py. Ó, exatamente a mesma coisa. Só que, pra chegar nesse arquivo aqui, pra salvar esse arquivo do Cyberchef, a partir do Cyberchef, né, eu tive que fazer um monte de análise manual. E aqui eu tô ensinando a análise automática, ok? É, e aí, ele fala assim, ó, beleza, tem, é, esse, this document aqui, é, ele até marcou com um Mzinho aqui, que tem uma, tem uma macro, né. Bom, legal. Como é que eu tiro, como é que eu olho o código dessa macro? Ainda no oledump, né, eu simplesmente seleciono, com menos s aqui, qual o string que eu quero olhar, no caso é o 3, né, menos s, 3. E aí, Eu tenho uma saída, nesse caso aqui, do hex-dump, que também não ajuda muito, ainda não fez a extração do código-fonte a partir do hex-dump, né, mas se eu adicionar a opção menos v, olha lá, eu tenho o código-fonte da macro. Menos v do oledump, né, Igual o Office Scanner deu a partir do oledump, né, A diferença é que com uma linha de comando aqui, ó, Eu peguei tudo a partir do documento original, né, Do malware do jeito que ele chegou, Sem precisar passar por nada, Usando duas ferramentas do DJ Steven, mldump.py e oledump.py, ou .py. Beleza? Então, são dois caminhos que eu mostrei nesse vídeo, né, Um caminho mais manual, E depois, no final, usando oledump, Ou oledump, ou, é... Aliás, pra, pra, é, oledump também daria, Que eu não mostrei com oledump puro, né, Mas oledump eu mostrei, Office Mouth Scanner eu mostrei, É... Esses são dois caminhos. E esse outro caminho, Mais, mais rápido, né, É com essa única linha aqui, Que já trabalha tudo, né, Interpreta o poliglota aqui, É... Seleciona o, o stream de número 10, Que é o suspeito, como a gente viu, Graças àquela opção de ler, é, Ask, né, do header, E, Dumpa, E joga pro oledump.py, Com menos S3, Que é o stream onde tem a macro, Menos V, Pra ele poder fazer, Né, A, se você olhar aqui, ó, No oledump, A opção menos Vzinho, Ela descomprime as macros em VBA, Então, todo o algoritmo de descompressão, Que precisaria ler a documentação, Pra entender como é feito e tal, É... Que é a descompressão disso aqui, Né, Dessas... Dessa macro aqui e tal, Que tá aqui dentro, Na verdade, Aqui eu olho ainda, São três etapas, tá, gente, Só pra entender, Um arquivo poliglota, É... Que tem um stream, Base64, né, Onde dentro dele tem um activemime lá, Que tá comprimido também, E aí, A partir de determinado ponto, né, Depois que descomprime com zlib, Que foi o que a gente fez aqui, Tem um oli, E dentro do oli, né, Oli ou CFBF, né, Tô usando como sinônimo aqui, E dentro desse arquivo, Tem um stream, Que tem a macro, E aí ela é comprimida também, Então você teria que descomprimir, Complicada, né, A cadeiazinha de, De infecção aqui, Mas enfim, Quem falou que ia ser fácil, Beleza? Comenta o que você achou, Desse vídeo aí, E fica ligado, Fica ligada, Que vem mais por aí, Valeu, Até a próxima, Tchau.